E aí amigos criadores, tudo bom com vocês? Aqui é o Anter e a Itália dos Animais Para quem está chegando aqui, eu vou encanar um pouquinho da minha criação e dar uma dica de manejo das minhas aves Bom amigos, dá uma desanimada, mas a criação não pode parar Então hoje aqui no vídeo eu vou estar falando, chegando no final do ano Qual foi o balanço da criação esse ano aqui no nosso criatório E um pouquinho o que eu estou pensando em fazer aqui Eu tinha já feito outros vídeos para postar, mas o computador queimou para ajudar Mas vamos, estou regravando de novo e vamos lá Fiquei uns dias sem postar vídeo, mas estamos aqui, estamos no finalzinho do ano E queria mostrar para vocês, não sei se para todo mundo está assim também Tudo com pena, tudo trocando pena Bom, na maioria dos criatórios que estou acompanhando Está tudo em muda de pena Olha esse casal aqui Vou até pôr a câmera aqui por lente que fica melhor para ver O macho caiu tudo da pena, até do rabo Olha lá, tacou um pouquinho Mas isso é normal, a gente está em uma muda ferrada aqui Na época de trocar e agora não tem mais jeito Então a temporada acabou mesmo Eu vou estar tirando o ninho para higienizar e limpar ele para a próxima temporada Então, olha, o casalzinho aqui, então eles chegaram a ter três posturas Não encheu os ovos Os últimos ovos estavam na chocadeira lá aqui Na academia do parque, ela não parava de subir a temperatura e acabou perdendo os ovos Mas acontece que tinha ovo desse aqui do viverão lá de fora Mas praticamente está todos os rabos assim Não cair a pena do rabo, foi só esse aqui por enquanto Mas o viverão lá de fora Aqui de baixo, aquele casal Casal vermelho aqui A telinha está bastante também caindo a pena E eu vou contar para vocês o que eu vou fazer aqui com esse casal aqui Que eu estou com uma ideia E eu vou fazer o balanço do que foi essa criação nesse ano Na verdade é assim, tem muita gente que começa a temporada A gente começa em junho de um ano e junho do outro Aí tem ave, como a gente tem várias espécies Burke, Rosela e os periquitos australianos Os periquitos criam o ano inteiro Então dá para você ter previsão de uma temporada Eu costumo assim Já fiz marcação de temporada a partir de De janeiro a dezembro E outro de junho a julho Mas dá da mesma Aqui já acabou de criar Já começou a muda de pena Então o balanço geral das Roselas Com três casais Foi apenas um filhote Que esse é lá É lá do casal lá de fora do viveirão Que vocês acompanharam aí Provavelmente ele Estou achando que ele é macho Comum canela Eu pus um puleirinho aqui Para distrair Mas eu acho que eu vou tirar Que ela está trombando só Macho comum canela Se for macho mesmo Vou fazer a sexagem para ter a certeza Ele vai ser portador de hino Portador de hino E vermelho Porque provavelmente O meu macho O pai dele era portador de vermelho Portador de rubino Então se ele for macho Ele vai ser portador de vermelho De hino E de canela O que vocês acham Será que é macho Ou será que é fêmea Ainda tem mais uma muda para fazer Porque filhotão tem Dois meses mais ou menos Esse filhote aqui Dois ou três meses Então ele tem mais um passe de pena Para fazer Aí o que eu estou pensando em fazer Aqui com ele Se for macho O que vocês acham Está uma cor bem forte Só que a cabeça Eu estou achando que ele está pequenininho Só se ele vai crescer um pouquinho mais Mas eu vou fazer a sexagem Para tirar a dúvida O que eu vou fazer Eu vou pegar esse casal aqui Eu vou abrir Ah, eles estão juntos aqui Mas lembra que a hora que botava O macho Batia na fêmea E a hora que eu vou fazer a sexagem Do filhote Eu vou fazer desse daqui Macho Mas para mim ele é macho O da direita é fêmea E o da esquerda macho Se o filhote for macho Eu vou pôr com a fêmea vermelha Se ela for fêmea Eu vou tentar colocar com esse macho vermelho Aí vai ficar um desparcerado aqui Por enquanto Mas eu vou Vamos ver o que eu vou fazer Então o balanço foi De três casais de roselas Esse aqui botou também Mas não encheu Porque ela começou a brigar bem na hora de botar Tive que separar por divisória O balanço foi De três casais Tirei um filhote É muito pouco Eu confio nessa aqui Que eu acho que é muito pouco Pelo menos Dois filhotes por casal Era para ter tirado Ou na BD geral Pelo menos um seis filhotes Com três casais Tem que tirar no mínimo Seis filhotes de Rosela Tem gente que tira cinco Seis filhotes E numa chocada Mas Nos outros anos Eles não estavam botando Depois que eu abriu esse casal Que era o casal amarelo Vivero ali fora Voltou A botar Todos os casais Botou esse ano Pelo menos Nos outros anos Não tinha nem botado Então Eu estava pensando Em desfazer de todos Comprar Começar de novo Ou abrir casal Vender um E pegar de fora Outro sangue Só se depender O que for aqui de baixo Pode ser que eu Desfazer do macho Que eu vou pôr a fêmea Com esse macho E ficar um desparcerado Ou eu deixo ele Para que tiver a filhota Do outro ano Eu uso ele de novo Os Burk Esse casal Deu três botadas também Não encheu nenhum ovo Eu já tirei filhote O ano passado Acho que tem criado Um ou dois filhotes Desse casal aqui E esse ano Não encheu os ovos O outro casal A fêmea tinha ficado Doentinha Tratei dela E o ninho Eu coloquei Acho que foi Comecinho de dezembro Por isso que eu falo Depende a temporada Porque agora Estão acabando A muda de pena E eu já tive Por que criar Fevereiro Março Então aqui Eu vou acabar Deixando o ninho Nos Burk Como eu não tirei Filhote ainda E esse aqui Não botou Não chegou a botar Nenhuma vez Eu vou estar Deixando o ninho Se começar a botar Eu conto a temporada A minha ideia É contar a temporada A partir de janeiro Se ela chocar E tirar a filhote Eu vou estar mostrando Aqui pra vocês O Burk Eu estou com a ideia De passar esse casal Pra cá Vou deixar Então pra começar Deixar tudo padronizado Uma voadeirinha Já vai ficar com Dois casais de Burk A Rosela Vai ficar aqui Esse macho Separado Que se eu tirar Pode ser que eu deixe ele Sozinho no do meio Ou eu jogue ele pra outra voadeira Pra não atrapalhar os casais Os periquitinhos Eu dei uma diminuída neles Tinha mais um casal aqui Aqui ficou com o casal mais velho E com três filhotes Agora eu tirei o ninho deles Um pouco Pra dar um descanso E fiquei com esse casal E coloquei o ninho neles agora Estou com dois casais De periquito Arco-íris E diminui um pouco os outros Porque na verdade é assim Você cria Tá tomando valor pra periquitinho Infelizmente Os que eu não tava segurando Eu ia vender pra loja Os caras dão muito pouco E se eu anuncio Os arco-íris Pelo menos aqui no interior Ninguém tá muito interessado Eu só segurei esses casais Porque eu gosto deles E assim que for tendo filhote Eu vou anunciando Se alguém tiver interesse Porque a gente precisa Comprar comida também Então a gente vende um pouquinho Pra repor comida Pra nossa criação Mas então Esse é um balanço Que eu queria fazer pra vocês Não foi dos melhores Eu acredito que Tem gente que às vezes Com um casal Tirou mais filhote Do que eu Com o de rosela E eu com três casais Terei Um filhote só Mas Isso faz parte Agora esse ano Eu tô Vou focar Tentar partir mais Pra estrusado E a semente Eu vou deixar Como um complemento Vou invertendo Vai ser só semente E Estrusado Era complemento E eu vou estar Andando Vendo o que Vai dar Então O que Deu certo Vou deixar Os casais aqui Praticamente Botou Só que não Não vi galar Mas eu não vou Desfazer Desmontar esse casal Porque o casal Do viveiro Lá de fora Se deu bem Eu tirei o filhote Chegou a encher Mais esse ovo lá Só que nessa De ficar tirando Voltando nela O ovo rolou fora Não nasceu Agora o ano que vem Eu me der Começar a botar lá Eu não vou tirar os ovos Vou deixar Não vou Vou tentar Não tirar E deixar mesmo Botando a sequência Que a gente fica Manuseando muitas vezes Não sei se o quartinho É mais quente Aqui Você acaba perdendo Eu não passo três Do terceiro Quarto ovo A gente já volta Não fica velho o ovo Mas não sei se o ambiente De fora Que fica quente Esfria Acaba matando Um embrião Dentro do ovo Porque teve vários ovos Que formou um círculo Preto assim Ou começou a formar E parou Quer dizer Chegou Tá galado Mas é Acontece Vamos acompanhando Se inscreve no canal Dá um joinha Quem quiser seguir Nas redes sociais Vou deixar aqui Embaixo Na descrição E vamos acompanhando Já vou colocar Essa Que eu acho Que é machinho Vou pôr um viveiro Lá embaixo De frente Com os outros Para ir acostumando Para ver O que vai dar A hora que eu colocar Já vou separar O casal lá Porque vai que o macho Começa a bater Na fêmea Mas eu vou Tinha praticamente Quase vendido Esse aqui Mas aí Como a pessoa De longe Vamos deixar quieto Não compensa Levar até lá E Vamos aumentando A criação A ideia É focar Aqui nos Roselas E nos Burk E os Periquitinhos Eu comecei a Gostar muito Deles Assim Como o espaço É pequeno A hora que eu Começar a formar Muitos casais Dos Roselas E dos Burk Automaticamente Provavelmente Eu vou acabar Com os Periquitinhos É mais pra É de hobby Mesmo Todos E Mas eu quero Focar na Rosela Beleza? Quem não for Esquite se inscreva Dá um joinha Um Feliz Natal A todos Se eu não Saí mais vídeo Agora esse ano Que estamos no meio Oferta três dias Pro Reveillon Um Feliz Ano Novo Pra vocês E pras suas famílias Beleza? Um abraço a todos E até o próximo vídeo